Ela fica macia por dentro, crocante por fora, é um biscoitinho assim, uma bolachinha, muito gostosa. Ela racha assim, ó, dá uma rachadinha, uma belezinha, você vai gostar. Então, bora fazer esse biscoito, bolachinha, como você queira dar o nome. Bem simples de fazer, hoje eu vou fazer, ó, você pode bater com a batedeira de mão, facilita, vai mais rápido. Aqui eu vou te mostrar que você consegue fazer também, na mão assim, com um fuê. Vou começar com um fuê e depois eu passo para esse papo. Aqui eu tenho manteiga, tá? Manteiga em temperatura ambiente, tá? Macia assim, ó, tá bom? Para facilitar. Se a tua manteiga estiver na geladeira, a minha também estava, eu peguei e coloquei um pouquinho no micro-ondas. Mas vai de pouco em pouco. Coloca 10, 15 segundos, mexe um pouquinho, tá? Importante que ela esteja nessa textura aqui. Vou colocar o açúcar. Se você quiser colocar metade do branco e metade do mascarro, fica bacana também, fica bem gostoso. Aqui eu vou começar mexendo com o fuê, com o fuê mais durinho, tá? Vai pegar toda... vai pegar todo o açúcar. E agora, é mexer bastante. Eu vou pegar um fuêzinho menor, que acho que vai fazer mais... vai dar mais certo, viu? Para essa quantidade. Vai vambora, gente. Ossos do ofício. Ou até assim, ó. Acho que eu vou até... eu nem vou pegar outro fuê. Vou usar essa espátula aqui mesmo. Você vai pegar a espátula. A gente tem esse que mexer. Até tá bem misturadinho. Troquei de novo de espátula. Daqui agora, eu vou colocar um ovo. Uma colher de chá de baunilha. A colher que eu uso... sempre que eu colocar uma colher aqui, é a colher medida. É dessas aqui. Tá? Nessa receita, também tem outras medidas aqui em colher. É tudo desse tipo aqui. E a minha baunilha, ela é bem amarela. Por isso que fica nessa corzinha aqui. Essa mistura. Mexe bem. Mistura bem esse ovo aqui. Agora, eu vou peneirar a farinha de trigo aqui dentro. Vou colocar o sal. Uma pitadinha de sal. Bicarbonato. Também. Bicarbonato tá naquela medida ali, daquelas colheres, né? Medidoras. Mas se você não tiver aquela lá, é uma pontinha assim, ó. Uma pontinha de colherzinha de café. Esse aqui é o creme de tártaro. A gente encontra em lojas de confeitaria, em lojas assim de... de chás, né? Que a gente compra as coisas ali por quilo. Tem esse produto. Eu vou colocar aqui. Ele vai ajudar a dar uma casquinha, né? Bem gostosa pra esse... Pra esse biscoito. É um pouquinho. Caso você não tenha, não... Não seja fácil de encontrar. Pode fazer a receita mesmo assim. Vai ficar gostosa também. É um plus, né? É um toque a mais ali. Aqui a massinha tá pronta. Eu vou levar pra geladeira assim mesmo. Por uns 20 minutos. Pra ela ficar um pouquinho mais firme. Fica mais fácil de fazer as bolinhas. Tá? Enquanto isso, eu já vou preparar a misturinha de açúcar com canela. Que eu vou passar as bolinhas depois. Aqui tem um quarto de xícara de açúcar. E uma colher de chá de canela. E aqui é só... Misturar. E vou deixar aqui de lado. Pra depois poder... Passar. Se você quiser com mais canela, com menos canela... Não faz muito fraquinho. Porque é esse aqui que vai dar um sabor mesmo pro biscoito. Mas se você quiser botar mais, pode botar. Aqui, tirei da geladeira 20 minutos depois. Já tá um pouquinho mais firminha a massa. É mais fácil de pegar ela, sabe? Vou deixar aqui. É aqui, ó. Açúcar com canela. Agora aqui, com a mão mesmo. A gente vai pegando. Toma o que você quiser. Pega. Faz uma bolinha aqui. Joga aqui. A gente vai tipo... Tipo que empanar aqui, ó. A bolinha. E vou colocar aqui na forma. Minha forma tá com um tapetinho de silicone. Mas você pode também colocar papel manteiga. Tá bom? Bota aqui. Tá tranquilo. E agora, só ir fazendo as bolinhas. Tentando fazer do mesmo tamanho. Se quiser, pode até pesar. Coloca elas separadinhas. Porque ela... Porque ela acaba esparramando um pouquinho. Aqui, já enrolau. Passei todos. Essa receita rendeu 14. Aqui, desse jeitinho, eu vou levar de volta pra geladeira. Por mais 20 minutos. É... Ele fica... Biscoito assim. Cookies. Que tem a base de manteiga. Quando a gente faz isso, antes de assar. Esse choque térmico que dá. Cria uma casquinha muito mais gostosa. Sabe? Então, eu vou levar agora aqui pra geladeira. Por 20 minutos. Pra ficar um pouquinho mais gelado. E depois, enquanto isso, o forno eu já deixo ele pré-aquecendo. Daí eu tiro da geladeira e já coloco direto no forno. Aqui, ele já ficou prontinho. Ficou 20 minutos no forno. Vai reparar assim as bordinhas, né? Que vai não estar mais douradinha. Aqui, ó. Bem. Ele... Tem uns que racham um pouquinho mais. Olha, ele fica ligeiramente macio no meio. E a bordinha crocante. É uma delícia esse biscoitinho. É muito aromático. Por causa da canela? Sim. Nossa. Uma delícia. Você vai adorar fazer essa receita na sua casa. Super simples, rapidinho. Não vai muitos ingredientes. Pro final da tarde, pra tomar com aquele cafezinho. Fica assim, ó. Perfeito. Vai gostar. Faz aí. E depois me fala. Tá? E não esqueça de dar aquele like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal. Toda semana, uma receitinha assim, muito gostosa pra você. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.